E olha, o autor de uma tentativa de homicídio foi preso em inocência. Olha, Rudy, trazendo informações da região, o fato que teria acontecido no último domingo, durante uma confraternização em uma fazenda a 35 quilômetros da cidade de Inocência. Após discussão, um jovem de 19 anos fraturou o crânio da vítima com golpes de facão. O autor tentou esconder, mas acabou sendo preso pela polícia militar. De acordo com a ocorrência, por volta das 20 horas e 30 minutos do último domingo, um homem de 58 anos deu entrada ao Hospital Municipal de Inocência, com ferimentos no pescoço e na cabeça. Os policiais militares foram acionados e apuraram que a vítima estava, com a família, em uma confraternização realizada em uma fazenda, localizada a cerca de 35 quilômetros da cidade. E que acabou discutindo com o homem de 19 anos, o qual se apossou de um facão e desferiu os golpes na vítima. Testemunhas informaram que o autor estava ingerindo bebida alcoólica o dia todo e que após cometer o crime, ameaçou a esposa de morte e agrediu a própria mãe. Os policiais militares foram até a fazenda, acompanhado de uma investigadora da Polícia Civil, e após buscas pelo local, acabaram encontrando o jovem de 19 anos escondido em cima de um contêiner, utilizado para guardar rações e outros apetrechos da propriedade. No momento da prisão, o autor estava descontrolado, aparentando estar sob efeito de substância entorpecente ou álcool. O homem de 19 anos foi preso em flagrante e levado para a delegacia da cidade.